Tudo encaminhado aí para a festa das nossas senhoras navegantes aqui na capital. Milhares de pessoas devem mostrar sua fé amanhã e quem vai viajar aproveitando o feriadão deve ficar atento aos melhores caminhos pelo trânsito da cidade. A imagem da santa está na igreja do Rosário desde 22 de janeiro. A tradição dela permanecer ali até o dia da procissão aproxima a imagem de um grande fluxo de fiéis no centro. Eu sempre venho aqui na igreja e quando eu posso também acompanho a missa lá na igreja de navegantes. Só que esse ano eu não vou poder ir, então eu vim aqui e amanhã eu não vou poder ir lá. É muito... é de coração. Isso é fé? É, é muita fé. Amanhã a última missa acontece na igreja do Rosário às 7 horas da manhã. Depois a imagem segue em cortejo. Outra procissão, esta fluvial, acontece no Guaíba, nas embarcações de clubes náuticos, esportistas e pescadores das ilhas. Uma missa campal está marcada para as 10h30 da manhã na chegada ao santuário e a programação segue à tarde. O trajeto da procissão inicia aqui pela rua Vigário José Inácio e segue em direção às avenidas Mauá e da Legalidade, no sentido centro-bairro, para então chegar a Sertório e ao Santuário de Navegantes. Os bloqueios já iniciam a partir da meia-noite de hoje, próximo às áreas das duas igrejas. Amanhã as interrupções de trânsito já podem acontecer a partir das seis e meia da manhã, nas vias e também nas imediações da procissão. A EPTC terá 120 agentes orientando sobre mudanças no trânsito e nos itinerários dos coletivos. Para quem não pretende participar da procissão ou planeja deixar Porto Alegre para o feriado, o alerta é evitar o centro pela manhã. Utilizem até às seis da manhã, porque os bloqueios vão ser efetuados após às seis da manhã. Quem for sair para viajar, é melhor pegar rotas alternativas. Isso, é bom ir em direção a Farrapos, aeroporto e BR, ou o Assis Brasil ali, em direção a Caxeirinha e a BR também.